Bom dia, site Momento Verdadeiro, o Washington Luiz, o Broguero Amigo da Verdade. Nós estamos aqui hoje na sala de entrevista com o vereador Gilviana. O vereador Gilviana tem sido um defensor, um combatente no que diz respeito às questões das pessoas especiais. E ele vai estar falando aqui um pouco sobre os projetos. Acho um prazer estar falando com você, eu sou o Broguero, comento verdadeiro, sou amigo verdadeiro. Como o prefeito Nelson falou agora por uns dias atrás, no blog e no site da feitura, estaremos nos próximos meses, estaremos lá no Braga, na Baixada, o Centro de Reabilitação para Portadores e Universidades Especiais. E como todos sabem, é um sonho antigo, quando ganhei a minha eleição de vereador em 2008, eu, com a prefeita Rosinha, fiz essa reivindicação que é um sonho meu, né, meu. Eu tido uma filha especial, né, a Gabriela, e eu sei que eu passei com ela a luta, a luta, o sufoco, né. E essas crianças são especiais. Eu sempre digo, elas são especiais, mas os pais, né, são especiais. Por ter tido essas crianças, né, quem tem, né, então se sinta honrado com isso. E eu me senti muito honrado, enquanto eu estive com minha filha, né, 16 anos espanhada. E o meu pai do São a levou há 3 anos atrás. Mas isso aí, esse é um sonho nosso, um sonho antigo. Se Deus quiser, vai estar nos próximos 3 meses. Já estar em plato de citação, eu acho que a gente vai estar criando isso na Baixada, com fisioterapia, fono, terapia ocupacional, hidroterapia, dentista, psicólogos, psiquiatras, né. E o mais importante, a evoterapia. Vai ser um marco na Baixada, né, que a gente vai estar, né, colocando-se em prática. Depende de todos os portadores, inclusive as crianças, né, que é, que precisam desse carinho, desse apoio, né. E você sabe que eu passei por isso. Quando a gente fala psicólogo, psiquiatra, as pessoas falam, imagina o psicólogo, psiquiatra, por que isso? É porque eu sei que o paciente, a pele, os pais, por serem novos, né, com 20, 22 anos, quando tem essas crianças, eles ficam meio perdidos, né, meio sem chão, né. E não sabem o que fazer. E eu posso falar com a verdade, vários pais se separam por isso. Por ter vergonha de seus filhos, né, que nascem um problema, né. Não entendem por que que veio assim, por que que Deus mandou pra gente. Mas, tô falando isso que eu tenho, eu sei que eu tô falando. Então, é difícil. Então, a gente tem que ter um psicólogo próximo, né, dos pais, dos psiquiatra, pra poder conversar com eles, explicar por que que eles têm essas crianças. Então, nós somos beneficiados com isso. Nós, pais, nós somos especiais. Então, eu sempre falo isso. Então, o amor é muito grande, né, o amor até redobrado. Muito mais do que o filho não, são do iguais, mas até é desredobrado, né, do filho que tem um filho normal. Então, eu acho que vai ser um marco na Baixada. Pra mim, vai ser um sonho realizado, meu, da minha família, dos meus amigos. E eu sei que hoje, que eu vivo muito com Baixada, são quase 400 crianças especiais precisando desse carinho e dessa atenção. Então, vai desafogar, né, aqui a cidade, a Póia, a Pai, a PAP. Então, vai desafogar, né, em virtude de ter muita criança. A demanda é muito grande, eu acho. Eu falo isso com toda certeza. Então, a Baixada vai estar de parabéns hoje, né. Quando eu me coloco como mérito, né, da ditada minha conta, eu boto na conta de Deus, no primeiro lugar. E essas crianças precisam desse apoio. E é um sonho realizado. E eu sempre fui combatente mesmo nessa área, né. Lá atrás, quando eu logo assumi, houve um problema na Escola Batista Fluminense, que eram 54 crianças, né, que tinham essas bolsas de estudo. E eu até cheguei até aí, até o Ministério Público, né. Cheguei com, na época, a auxiliadora, que era a secretária. Rosinha, com certeza, estava no comando. E depois de cinco meses, depois de tanta luta, nós conseguimos reaver as bolsas das nossas crianças especiais. Infelizmente, nem todas voltaram, mas 24, 25, 500 voltaram pro Batista. Então, essa é a nossa bandeira, não vou abrir mão disso. É a minha luta, né, lutando sempre com nossos crianças especiais e nossos portadores nas cidades especiais. Tá certo, Gil. Esse blogueiro agradece a sua entrevista. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço. Obrigado a você pelo espaço aí. Pode contar com esse companheiro, esse parceiro é meu. Obrigado. Obrigado.